E já começamos com o ao vivo de hoje, porque o deputado estadual licenciado e superintendente da Saad Sujo Valencar está recebendo amigos e políticos neste momento em uma confraternização. Mas a gente quer saber se esse encontro é só uma simples confraternização ou vai além disso? Será que estão visando as eleições municipais de 2024? Quem vai trazer essas possíveis respostas para a gente é a Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você de casa, acompanhando o Conversa Franca. Pois é, né? Essa é uma confraternização anual, como eu estava conversando com o superintendente, que ele reúne amigos aqui, né? Também do deputado de Ovalencar, o nome do evento, né? Amigos do deputado de Ovalencar. Apesar da chuva, muita gente chegando ainda, movimentação tímida, mas a gente vem no paro da notícia, porque dentro deste evento, nesta noite, havia uma expectativa que a gente vai tirar esse assunto também aqui com o superintendente. Superintendente, boa noite. Primeiramente, muito bacana a festa, a gente vê muita gente aqui nesse momento de confraternizar, né? Final de ano, você me disse que é para a prestação de contas, mas diz pra gente, há uma expectativa aí de doutor Silvio ser um convidado de honra nessa noite? Olha, todos que foram convidados, são convidados de honra do Jeová Alencar. Todos os amigos, aqui é uma noite para celebrar, celebrar esse ano, o Jeová esteve um pouco adoentado, mas graças a Deus, voltamos aí com força total, um ano também de grandes realizações. Nós estamos aqui na Saad Sul, junto com a Prefeitura de Teresina, junto com o Prefeito de Doutor Pessoa, fizemos e vamos fazer muitas obras por Teresina. E é que eu tinha que fazer essa festa, pra gente comemorar, celebrar junto de quem a gente gosta, de quem a gente convive, que são os nossos amigos. E graças a Deus, aqui, surpresa agradável, aqui você pode ver, é toda hora chegando nossos amigos, é um abraço, é uma foto, é um cheiro, e eu estou muito feliz, feliz em poder estar aqui, compartilhando com nossos amigos, não só a alegria de poder ter saído aí de uma doença, que eu tive um infarto no começo do ano, mas também de muito trabalho pela nossa cidade, pelo nosso povo. Agora, superintendente, essa história aí de que havia a expectativa de um anúncio do senhor ser vice na chapa que é encabeçada pelo doutor Silvio Mendes, que é no União Brasil, o que o senhor tem a dizer a respeito disso que tem sido ventilado no dia de hoje? Bom, o ano pré-eleitoral, eleição no próximo ano, é natural, as especulações, e acredito que eu tenho a tendência a aumentar muito mais. Existe aí a possibilidade da união dos partidos aí, de uma federação dos republicanos, com a União Brasil, que é o partido do doutor Silvio, com os progressistas, que é lá do senador Ciro Nogueira, a qual eu tenho uma boa convivência, boa amizade, com o doutor Silvio, com o deputado Júlio Arcoverde e com o senador Silvio. E acredito que devido a essa amizade que a gente tem, por eu também ter votado com o doutor Silvio na eleição passada, essa cria toda uma especulação. Mas assim, a eleição é próximo ano, se bem que o próximo ano daqui 10 dias, 15 dias. Mas assim, eu estou muito tranquilo, o que eu quero mesmo é poder continuar esse trabalho junto com nossos amigos, junto com o prefeito doutor Pessoa, que tem trabalhado muito pela nossa cidade, e a gente poder fazer essa prestação de contas. Exatamente, 2024 batendo a porta, ano eleitoral, não tem como fugir disso, superintendente. E aí, como é que está a relação? O senhor que sempre manteve uma postura assim, mais distante, de pré-candidatura, né? Diz que vai apoiar doutor Pessoa em qualquer cenário no ano que vem. Como é que tem sido esse diálogo? Como é que estão as definições dentro do Republicanos para o pleito de 2024? Olha, continuo a mesma convicção. Eu estou no Republicanos, o prefeito doutor Pessoa é do Republicanos, a gente não tem outra opção de sair do partido, então é a gente trabalhar pelo prefeito, trabalhar pela cidade, que é isso que as pessoas querem. Prefeito, então. Então, falar de política só ano que vem? É, o que eu quero aqui é me divertir junto com os nossos amigos, é ter essa alegria que eu sempre tenho de poder estar junto, de tanta gente, de tantos amigos, e digo de verdade aqui, surpreso com a tamanha procura dos amigos, para poder se confraternizar aqui com o Jeová Alencar. Perfeito, então. Obrigada, viu, superintendente. A gente vai ficar de olho, acompanhando essa movimentação, que a gente está sempre atrás de trazer notícias sobre o ano que vem, que é um ano importante aqui para a Prefeitura de Terezina, e no Estado como um todo. Bia, volto com você aí no estúdio. Obrigada pela participação, Natália. Agradeço também a disponibilidade do superintendente Jeová Alencar em atender a nossa equipe. Natália, como disse, vai ficar por lá, porque devem aparecer mais convidados, e certamente muita conversa sobre política e eleição vai rolar por lá. E a gente sabe que a bancada Piauí provavelmente deve apurar tudo depois.